Hoje trazendo mais um tocadista gradiente, dessa vez um Spectre 87 na cor preta, né? Esse aqui ficou muito bonito e muito difícil encontrar um aparelho desse, ficou muito exclusivo mesmo. Ele tá aqui com as dobradiças muito boas, a parte traseira toda legal e a gente vai ver aí cabos de áudio com aterramento, originais e nós vamos ver aqui o cabo de força, também com o logo da gradiente. Eu vou fazer as conexões, vou virar, a gente volta já já para testar esse equipamento. Virei aqui o tocadisco, a gente vai poder apreciar o aparelho, primeiro aqui na lateral, parte superior tampa acrílica, a gente vai vendo que a tampa tá muito bonita, ó, tá lateral e com a plaquetinha original da gradiente também, a gente vê aqui até pela parte da frente. Essa tampa tem algumas marcas, um tipo de rachadura interna aqui, ó, que são micro rachaduras que não afetam, assim, a tampa, o funcionamento e, olhando, nem se percebe mesmo, mas existem essas marquinhas, sim. A gente vai ver aqui, ó, painel frontal com toda a serigrafia em excelente estado e todas as teclas no lugar também. O modelo dela é a Spect 87 totalmente automática, você pode trabalhar com ela também no sistema sem problema semiautomático, sem problema nenhum. Eu vou levantar a tampa aqui, pra gente poder apreciar o aparelho, né, todo em preto, muito bonito. A gente vai vendo aqui, ó, não tem as quebras usuais em dobradiças, né, a tampa fica aberta também, quer dizer que a dobradiça tem pressão e a base toda muito bonita com os batentes do acrílico ainda aqui, ó, prato também brilhante, tapete bonito, novinho e pino central. A gente vai vendo aqui também a outra parte da base em muito bom estado. O aparelho não tem marcas assim pra assinalar, não. A torre inteira, o peso original, tem aqui o hand skate original também, tem a trava de segurança pra transporte. ele tem também a possibilidade de desatarraxar aqui, soltar a shell para reparos, troca de agulha, né, ou de cápsula. Tem a haste alongada também, facilita a pegada. E tá equipado aqui com uma cápsula audiotécnica japonesa e uma agulha nova. O aparelho tá bom pra usar aí, a gente vai vendo que tá muito bonito, muito conservado e eu vou colocar um disco pra gente fazer um teste. Ele pode trabalhar manualmente, mas nós vamos fazer um teste. Aqui eu liguei no MAN manual, eu poderia fazer já colocação no disco. Vamos testar automaticamente pra ver o funcionamento dele. A captação é muito boa, o som tá muito lindo, tem a agulha, a agulha é bem legal. A gente pode usar aqui o levantador pra fazer mudança também de faixa, né. Aí eu abaixo aqui. Nós vamos testar também a parte final, como ele vai fazer a finalização. Ele vai lá pra base e faz o desligamento total. Prontinho. Tá aí, gente, ó. Spect 8-7. Modelo todo black aí. Difícil encontrar nesse estado. Eu vou ficando por aqui. Agradeço sempre a atenção de todos vocês. A gente se encontra aí no próximo vídeo. Se Deus quiser, um abraço a todos. Até lá. E aí